Eu tenho certeza que você que tá me assistindo aí já se apaixonou na vida Seja por uma pessoa, por um projeto, por um animal de estimação, por uma ideia, por uma sensação A paixão é o que move a gente, é o que faz com que a gente queira continuar existindo E o que eu tenho pra dizer pra você hoje é o seguinte Por mais que você acredite que esteja sendo movido por dentro Ah, o que movimenta a gente na paixão é algo de fora É algo que te atrai, algo que te leva, algo que te levanta, algo que te move, algo que te puxa Bem-vindos a mais um vídeo do vocabulário filosófico No vídeo de hoje a letra P e a palavra paixão A palavra paixão também tem origem grega como tantas outras que já trabalhamos por aqui Ela vem da palavra pathos No grego a palavra pathos significa afeto, afecção Aquilo que movimenta, que move, mas também que transforma a gente Todos nós somos afetados, apaixonados por alguma coisa Não somente por um amor de alguém, de uma pessoa Mas por um projeto ou por coisas que movimentam a gente Você inclusive nesse momento está apaixonado Ou seja, afetado por esse vídeo Eu estou afetando você Seja positivamente ou seja negativamente, mas é um afeto Algumas paixões, elas são capazes inclusive de dominar o nosso físico, a nossa alma, o nosso corpo A ponto de não mais pensarmos o porquê de estarmos sendo afetados por ela Nesse sentido a paixão se torna algo tão intenso e tão grande Que nós abrimos mão do pensamento para agir somente pela vontade, pelo desejo Alguns filósofos costumam colocar a paixão como aquele sentimento por um objeto Ou por alguma coisa, ou por alguém, por algo externo a nós Que é próximo, mas não próximo o suficiente para que você o possua Então, quanto mais apaixonado, mais próximo e inatingível é o seu ideal Aqui também nós aproximamos o afeto, a paixão, da ideia de ideal Aquilo que é muito mais fora da realidade, impalpável, do que real mesmo A palavra patos, afeto, ela pode ser colocada então de um lado contrário à razão Que é o mais comum ao nosso dia a dia, quando você fala que está apaixonado A pessoa não pensa, a pessoa age por impulso Esse é o sentido da paixão contrária ao uso da razão Mas o mais filosófico uso da palavra é a paixão contrária à ação Então, quando eu falo, por exemplo, no português A voz passiva de um verbo Eu estou falando de uma ação que foi realizada sobre mim Não uma ação que eu por mim mesmo quis realizar Essa palavra também deu origem a outros termos que nós comumente usamos no dia a dia Quer ver? São quatro Apatia é quando eu não sou afetado por nada Sou indiferente às coisas Simpatia é quando sim, eu tenho uma afeição positiva às coisas Quando me aproximo delas Quando tenho uma afirmação à existência delas Antipatia seria o oposto da simpatia É quando eu sou afetado de forma negativa pelas coisas Quando eu quero que elas não existam Quando eu quero que elas deixem de existir Deixem de se manifestar como se manifestam E por último, empatia A empatia é a minha capacidade de me colocar no lugar dos afetos do outro Quando eu penso que Ah, se eu estivesse no lugar dele É uma aproximação mais humana da outra pessoa Daquele que também se afeta O Spinoza é o filósofo mais conhecido por trabalhar o tema dos afetos Para ele, como nós somos mente e corpo Mas não de uma forma dissociada As duas coisas, elas se auto-interferem Os afetos são muito importantes Tanto para as atividades racionais Quanto para as atividades sensoriais do próprio corpo Para ele, então, o patos é uma ideia, a afeição Da qual eu não sou causa Algo que alguém causou Que outro causou Que outra coisa causou Mas que chegou até mim Causando principalmente duas coisas Para o Spinoza Primeiro, alegria E segundo, tristeza Ou algo me afeta e causa alegria Ou algo me afeta e causa tristeza O que ele está chamando de alegria e tristeza, então? Alegria é aquele resultado do afeto Que aumentou a minha capacidade de agir A tristeza, por outro lado, então É o resultado de um afeto Que diminuiu a minha capacidade de agir Vamos supor Você recebe um telefonema É um afeto, como eu disse E nesse telefonema, por exemplo Tem uma notícia de que você ganhou na loteria Isso aumenta a sua capacidade de agir Por isso nós chamamos de alegria Ou nesse mesmo telefonema Pode vir uma notícia de uma morte de um parente Isso reduz a sua capacidade de agir Nós chamamos de tristeza Todos os outros sentimentos para o Spinoza Estão ligados à alegria ou à tristeza Mesmo o amor e o ódio Se você quer que eu grave um vídeo Explicando melhor esse assunto Comenta aqui embaixo que eu posso fazer isso Enquanto isso, tem no card aqui Um outro vídeo que eu fiz para complementar esse assunto Para o Spinoza, existem afetos que são genuínos Porque eles afetam diretamente a nós E existem outros tipos de afetos Que não são tão genuínos assim Porque ele vai chamar de afetos irracionais Porque nós não somos afetados diretamente por eles Dá uma olhadinha aqui nesse vídeo Por hoje é só Espero que você tenha gostado do conteúdo Se tem alguma coisa para me dizer Deixa aqui nos comentários Se inscreva no canal se você é novo por aqui Curte o vídeo Tenho certeza que você vai ajudar muito o conteúdo Se você curtir E compartilhe nas suas redes sociais É isso Até a próxima Tchau 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 Tchau